Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lucas Evaristo iniciando mais um vídeo pelo canal Brasil Ferroviário. Se é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva e ao final do vídeo deixe aqui na descrição a sua opinião. Beleza, beleza? Recado dado. Vamos iniciar uma análise hoje sobre padrões de manutenção, questões de manutenção, estratégias de manutenção. No congresso que realizamos há dois meses atrás, que se iniciou no dito ferroviário, nós tivemos algumas palestras, alguns palestrantes que trouxeram o tema de planejamento e controle de manutenção, estratégias de manutenção, roteiros de manutenção aplicado ao cenário atual da ferrovia nacional brasileira. Mas, alguns exemplos de manutenção em situação de crise, em situação de conflito, como a que iremos abordar aqui nesse vídeo, são interessantes para que nós sejamos capazes de criar formas e estratégias de manutenção dentro de um outro contexto, com outras possibilidades e, quem sabe, uma possibilidade que nós possamos estar enfrentando hoje, com diferentes tipos de fabricantes dentro de uma mesma oficina, ou mesmo numa situação de crise, numa eventual situação de crise. crise. Hoje, a análise vai ficar por conta do seguinte tema, tá? O que nós temos a aprender com a manutenção dos tanques que estão sendo utilizados aí no conflito lá na Eurásia, tá? Não vou citar exatamente nomes, só para a gente não sofrer nenhum tipo de repudiação aqui no nosso querido canal, tá? Mas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Enfim, é Ucrânia versus Ferrovia por Lucas Evaristo, tá? Esse daqui, pessoal, é o Volodymyr Javirilov, tá? Que ele é vice-ministro da defesa da Ucrânia. E, ele tem atuado muito para apoiar na manutenção dos tanques que estão sendo utilizados no conflito, ok? E, hoje, a Ucrânia, o país que está envolvido nesse conflito, ele tem recebido diferentes equipamentos militares de diferentes países, de diferentes fabricantes, né? Então, assim, diferentes modelos. E como que nós podemos observar e absorver esses vários modelos de fabricante dentro de uma única oficina, dentro de um único padrão de manutenção? Hoje, na Ferrovia Nacional, por exemplo, aqui brasileira, nós temos fabricantes, né? Da Uabtec, da Progress Rail, da Stadler, né? Então, assim, diferentes fabricantes de locomotivas e vagões dentro de um mesmo ambiente e exigindo das equipes de manutenção diferentes padrões de manutenção, diferentes peças de reposição, diferentes expertise e, acima de tudo, um olhar, uma mente muito maleável sobre as necessidades de manutenção naquele determinado momento, tá? E esse nosso amigo aqui, o Volodymyr, ele passou um tripé, três passos que apoiam aí a manutenção dos tanques dentro da Ucrânia, né? Os tanques avariados aí que vão pra manutenção, né? Aqui nós temos os registros, né? De alguns materiais aí, tanto de guerra quanto da locomotiva, fazendo um paralelo entre esses dois, tá? Mas, deixa eu fazer aqui uma análise sobre um paralelo entre necessidades de guerra e necessidades de ferrovia, né? Bem, uma visão que a gente tem que ter é sobre a reposição de equipamentos no campo de batalha. Portanto, um tanque de guerra, por exemplo, ele não pode ficar por muito tempo fora avariado. Então, ele tem que retornar pra oficina e sofrer uma manutenção rápida para que seja novamente devolvido ao campo de batalha. Para que seja devolvido novamente, de forma útil, ao campo, né? E, para o contexto de ferrovia, nós também temos que ter o material rodante sempre com a máxima disponibilidade para que seja novamente aplicada, para que seja novamente utilizada dentro da operação. Então, nós conseguimos traçar esse paralelo. Tanto o tanque de guerra tem que sofrer a manutenção e está disponível para utilização em campo do combate, quanto o vagão, ele tem que estar em bons padrões de manutenção para que seja devolvido à ferrovia, à operação, ok? E, avançando, eu vou pegar um pouquinho sobre o tripé do que o Volodymyr passou, que está sendo utilizado como estratégia de manutenção dos tanques na Ucrânia, tá? O Volodymyr, ele abordou esses três passos aqui, esse tripé, tá? Que é o quê? Treinamento do pessoal, aquisição de peças de reposição e organização de instalações de reparo, tá? Então, aquisição de peças de reposição, ele está falando em comprar essas peças, né? Eu estou só destrinchando um pouquinho a informação, além desses três tópicos aí. É comprar as peças de reposição diretamente das fabricantes, sem ser através de intermediárias. E, na situação de guerra, de conflito, eles estão recebendo essas peças de reposição aí, diretamente, né? Eles não estão comprando, né? Eles estão recebendo por sessão, tá? Treinamento de pessoal. Então, tem uma equipe de manutenção, de mecânicos, eletricistas, engenheiros, planejadores, administradores, etc., de gerente de projetos, treinado para trabalhar com diferentes tipos de veículos dentro da oficina. Sobre a organização das instalações de reparo, ele está citando sobre a questão de você ter uma oficina, uma instalação que esteja apropriada para receber diferentes tipos de veículos, né? Fazendo um... Traçando um paralelo com ferrovia, nós podemos ter diferentes tipos de vagões e diferentes tipos de bitolas, por exemplo. Então, dá para a gente traçar esse paralelo aí de como fazer a manutenção em diferentes veículos dentro de uma mesma oficina, ok? Aquisição de peças de reposição, treinamento de pessoal e organização de instalações de reparo. Show! Uma mensagem final acerca, só de complemento de informação, do que o Volodmir falou na entrevista dele, ele disse o seguinte. Ele abordou que manutenções mais extremas, mais pesadas, mais aprofundadas estão sendo realizadas junto com a própria fabricante, ok? E manutenções que são mais leves, que são possíveis de repor o tanque de guerra rapidamente no campo, estão sendo realizadas pela própria equipe de manutenção militar da Ucrânia, com apoio dos fabricantes. Então, essa relação entre fabricante e equipe de manutenção é extremamente necessária. inclusive, várias empresas estão comprando e vendendo já com esse padrão de manutenção, ou seja, eu compro o seu material rodante, geralmente ocorre bastante para o metrô, né? Eu compro os seus carros e compro também junto, dentro do valor já embutido, né? Tendo, lógico, alguns acréscimos aí pelo tempo, mas eu compro o produto e também a manutenção desse período do monitoramento e manutenção desse material rodante por um determinado período de tempo, né? Varia aí, já havia até de oito anos, né? Então, a fabricante acompanha aquele determinado material rodante por até oito anos após a aquisição, tá? Então, são padrões diferentes, em contextos diferentes, mas que ajudam a gente também a fazer essa análise, essa compreensão aí sobre as necessidades de manutenção, lógico, fazendo uma manutenção rápida, eficiente e que dê segurança, né? No caso do conflito, nós temos uma questão muito mais eminente que é vidas, né? Na ferrovia, você leva em consideração outros pontos, por exemplo, vidas, próprio patrimônio, comunidades locais, comunidades lindeiras, também sobre a questão da própria questão de ecologia, então, um possível acidente, um derramamento de material no solo, então os ambientes, eles permitem que sejam traçados esse paralelo, apesar dos pontos específicos de cada um, show de bola, achei muito bacana e resolvi trazer esse material aqui pra vocês, tá bem? Ademais, deixa o seu like, se inscreva e tá com alguma dúvida, quer dar sua opinião, se você concorda, se você discorda de algo, deixa aqui na descrição, deixa aqui na descrição, tá bem? Ademais, é isso, forte abraço e saudações ferroviárias, até mais! Tchau! 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 Tchau!